Gente, a atriz Diana Lavine encantou os seguidores ao mostrar um vídeo das filhas das redes sociais. O que tem de tão especial nessas imagens? Gente, minhas duas concorrentes, viu? As duas aí tem potencial pra fazer o diário da celebridade. Como assim? É, ó, vou mostrar pra vocês esse momentinho de fofoca das duas. Madalena e Amélia, filhas de Diana Lavine e Bruno Gissoni, no café da manhã, já trocando informações confidenciais, coisa de irmã, um vídeo muito fofinho das duas. Vamos ver. Sério? Sim. Sério? Sim. Vídeo? Sério? Sério? Gente, a própria mãe falou assim, fofoquinha matinal. O que será que essas duas estavam falando? E ela fala, bá! Sério? Não, foi muito bonitinho. Agora, o jeitinho, a doçura, gente. É muito bonitinha, velho. Mas eu fiquei curiosa. Eu também. Eu fiquei bem a dar curiosa. Vocês podiam contar pra mim, né? Eu achei bem legal a conversa. E eu acho que eles estavam falando do pai e da mãe, eu acho. Será? Eu acho que eles estão falando do pai e da mãe, eu acho que eles estão falando do pai e da mãe 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 Tchau.